Vou ligar na fábrica da Mercedes agora. Falou, patrão, não pode ficar nenhuma de fora não, né? Tem que ligar na fábrica da Mercedes, né? Chama já. O motorista e o Mercedes é tudo meio babão, né, pessoal? Já tá parado? Tá demorando, entendeu? Oi, atendeu. Oi, moça. É moça, né? Como é que é a sua graça? Ah, Lucinete. Com o nome do vizinho em mim aqui. Tudo bem, Lucinete? Podia passar pro engenheiro-chefe, hein? Aham. Olha, ele tá ali fazendo ar no mercedão. Já ele fala comigo. Eu vou parar aqui, tá? Não que ele terminar, você me chama? Tá bom então, moça. Você quer falar muito com ele, tá? Tá bom então. Vou guardar. Deixa eu sentar. Vou deitar aqui, cabinei. Duas horas depois. Vou eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.